Vem pro baixo, Rodrigo, com a bateria, Will! Eu quero ouvir você! Minha vida, eu tô com amorado Eu vou me der ação Minha vida, eu tô com amorado Minha vida, eu tô com amorado Minha vida, eu tô com amorado Deixa eu passar! Aquele céu! Só que é o seguinte, olha que a música é à vontade, não quero ver ninguém parou, não quero ver todo mundo pulando. Se tiver aí em cima também, tá, pula junto com a gente. Que ela! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal